Fim do jejum em grande estilo, ou melhor, em grande chibatada. O Flamengo já foi? O São Paulino falando besteira, vamos manter o tabu, vamos ganhar. Aí eles levam uma bela chibatada, pega-lhe pia. Os gol foram tudo no segundo tempo. O melhor lance do Fla no primeiro tempo foi esse chute de Bruno Henrique. Ele já tava afiando a chuteira pro segundo tempo. Lance engraçado foi esse, João. Escanteio na área, Volpi pega e manda pra Sara. E olha o que ele faz. Se atrapalha todo e Mateuzinho rouba a tapioca. Tenta ou passa, mas Volpi pega. Agora quem faz essa mesma lezeira é Rodrigo Caio. O menino Marquinho recebe na frente, faz o drible e bate. Mas Diego Alves com a mão bode giratório... Já foi isso, João. Agora o gol do São Paulo. De ar, bolê, dá, lê, petit, petit, pô lá. Os tricolor uma hora dessa já estavam gritando. O freguês voltou. Não sabiam eles que a alegria ia ser mais curta que coisa de pré-á. Ei, laia. A partir daí, pai velho, o urubu não deixou mais o tricolorzinho jogar, não. E Bruno Henrique começou a coça. Mas essa bola ele levou no braço, João. Foi mesmo, Chico. A bola bateu no furunco do braço direito. Se tá no braço, não vale. O Vavio e anulou. Mas foi só um esquenta, porque logo depois começou o massacre. A rascaeta vê BH na área e diz, faz teu nome, Feliz. Agora esse foi um gol caceteiro, Chico. Ele girou e meteu. O Volpi foi nela, mas não teve jeito. Acordou a coitada da rasga mortalha que dormia bem ali. Esse é o tipo de gol que Renato diz. Um dia que eu tiver outro menino, vou botar o nome de Bruno Henrique. E depois fez só peia, Chico. O urubu não deu sossego pro veinho. E BH faz mais um, 3x1. Pegue ele chibatada. Ei, laia. E não perca as contas, não. Vitinho manda na área e GH faz o quarto. É GH, BH. É pra ir mais ligeiro, João. Porque os flamenguistas estavam todos doidos esperando essa resenha pra frescar com os tricolor. É mesmo, Chico. E sem impedimento. E vocês querem mais quantos? Fala 300, fala 300. Mas só teve mais um. Vitinho mandou na área e o Eliton acha pouco, ainda faz contra. 5x1. E acaba a surra de urtiga. É, o São Paulino saiu mais inflamado que tomou de pobre. Boa noite a todos. O que aconteceu é muito fácil entender. Com o Rogério aqui, o São Paulo não ia perder. E agora é nóis. Eu só tenho uma coisa a dizer. Não chores por mim, São Paulinos. Deixe seu like nesse vídeo e já clique nesse outro com a classificação do Flamengo em cima do Defensa e Justiça. Foi uma peia sensacional. Clique aí. E aí 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 E aí